Ariane Cândido está acompanhando agora, vai trazer pra gente direto da Secretaria de Segurança Pública informações aí sobre a investigação que passa, né? A investigação começou lá na cidade de Anápolis, mas agora vai ter sequência na cidade de Goianápolis onde a avó e as duas netas foram encontradas, né Ariane? Exatamente, Aloares, nós estamos aqui ao vivo com o delegado que vai ser responsável por essa investigação Rodrigo Arana Vargas, boa tarde, explica pra gente em relação a essa forma também como a avó foi encontrada ela estava muito desidratada, já estava ali num estado mesmo assim crítico, né, de saúde tanto ela quanto as crianças morrendo de fome também e aí como que a polícia encontrou e como que vai ser daqui pra frente em relação ao estado que essa avó está e que ela foi encontrada? Bom dia, primeiramente agradecer ao Aloares pela possibilidade de estar aqui prestando essas informações preliminares a você e ao seu programa, seus telespectadores e na manhã de ontem, no primeiro horário da manhã um jovem de 14 anos, um adolescente ele estava no interior da sua residência que fica situada numa chácara, num empreendimento conhecido como de um proprietário Zezinho da Cenoura e essa residência, ela fica no fundo das chacras que dá acesso à parte do ribeirão sozinha e ele percebeu que havia, que estava vindo do leito desse rio lá da zona dessa mata ele percebeu uma criança, um adolescente caminhando nessa área aberta e vindo em direção à sede dessa chácara ele esperou essa criança se aproximar ele percebeu que era uma criança, aproximadamente uns 10, 11 anos ao se aproximar do alambrado, ele já, diante da repercussão e da cobertura que a mídia vinha fazendo em relação a este caso essa situação grave, que a gente estava vencendo o desaparecimento de três pessoas e pôde identificar que se tratava de uma das vítimas que tinha sido desaparecida então esse aí foi um verdadeiro protagonista conseguiu ganhar confiança a criança aparentava estar em situação premente, de muita fome porque ficou aproximadamente 8 dias desaparecida ele conquistou essa confiança e abriu o portão dessa chácara e convidou essa criança para entrar e imediatamente um outro funcionário, o Paulo entrou em contato com uma equipe da polícia militar da cidade de Guianapos que deslocou até a sede dessa chácara e mantido contato, puderam confirmar que se tratava de uma das desaparecidas e essa criança se disponibilizou porque a avó já estava numa situação de debilidade muito grave desidratação muito grave, não estava conseguindo nem caminhar estava deitada no chão e deslocou com essa equipe até o interior da mata da sede dessa chácara até o interior da mata fica aproximadamente 1 km de distância e lá os policiais militares conseguiram localizar a outra criança de 6 anos e também conseguiram localizar a avó que já estava em situação de debilidade de saúde e foi necessário até carregá-la até a sede dessa fazenda O senhor esteve com a avó ela tem algum laudo psiquiátrico já em relação a isso e também se ela vai responder por esses crimes? Sim, de plano foi informado sobre a localização e eu desloquei imediatamente ao Hospital Municipal de Goianápolis e pude ter uma entrevista preliminar com a avó materna e lá chegando eu percebi nessa entrevista que ela apresentava não só os problemas de saúde diante da situação de grave desidratação mas eu percebia que a fala dela era uma fala desconexa destoada do tempo ela não conseguia organizar, concatenar ideias, pensamentos lógicos para que a gente pudesse estabelecer o que de fato teria acontecido nesse período e quais seriam os motivos que levaram ela a ter desaparecido e ficar no interior de uma mata aproximadamente oito dias então diante dessa realidade eu acionei um médico psiquiatra contratado pelo município de Goianápolis e ele compareceu ao hospital e após uma entrevista preliminar ele pôde confirmar que ela estava com situações, problemas psicológicos graves e determinou a internação provisória dela no hospital psiquiátrico até que ele pudesse fazer uma reavaliação e lá nesse hospital psiquiátrico foi submetido a uma reavaliação sobre as condições psíquicas e psicológicas que ela apresentava naquele momento agora vai depender de um laudo oficial para ela poder, se ela vai ter alguma punição em relação ao que aconteceu de fato, ela só não foi presa em flagrante delito por força desse laudo preliminar que determinou que ela fosse recambiada fosse internada provisoriamente no hospital psiquiátrico agora, no desenrolar desses 30 dias que eu tenho o prazo para concluir a investigação vai ser requisitado junto ao Instituto Médico Legal de Goiânia onde existe um profissional habilitado, um médico psiquiátrico para ele elaborar um laudo psiquiátrico para que a gente possa saber se de fato, antes desse desaparecimento se durante o desaparecimento e no momento da localização ela tinha capacidade, rigidez mental de entender que aquela conduta dela era inadequada se foi confirmado que ela estava com alienação transitória, um retardo mental ou uma doença mental incompleta ela é isenta de pena porque o ordenamento jurídico estabelece a isenção de pena nessa situação de inimputabilidade agora, se ficar confirmado que antes do desaparecimento e durante ela tinha sim capacidade de entender que aquela conduta dela era criminosa aí ela vai responder criminalmente ao final desse laudo e também dos outros elementos de informação que serão obtidos através da escuta especializada dessas crianças para a gente saber o que aconteceu Oloares, alguma pergunta? Então, só deixando claro que tudo que estava sendo feito lá em Anápolis passa agora para Goianápolis, né? Agora tudo passa para Goianápolis, né? Sim, inicialmente o inquérito policial foi instaurado no primeiro distrito policial de Anápolis onde se deu o desaparecimento inicial inclusive as vítimas elas residem em Anápolis a doutora Gênera, a doutora Cintia todos os policiais civis que empenharam a gente gostaria de deixar inicialmente os nossos agradecimentos aos policiais e militares também que colaboraram a todo mundo que incansavelmente iniciou essas buscas e a data de onde conseguiu localizar ela vai, a investigação ela permanecerá na delegacia porque lá onde nós teremos os maiores elementos de informação e aonde foi que permaneceu esse tempo todo desaparecida lá na nossa sede na zona rural de Goianápolis então lá onde que tem os elementos de informação inclusive o atendimento médico se deu lá então lá onde que pode ser coletado as maiores informações e provas para que a gente possa responsabilizar ou não afastar a responsabilidade criminal da avó Delegado, e ela já teve um outro surto, né? Sim, ela no ano de 2021 ela também passou por um outro episódio ela ficou desaparecida por aproximadamente 4 dias e segundo informações que foram coletadas ela estaria querendo se desligar da realidade das pessoas manter o isolamento e após 4 dias, inclusive por coincidência ela foi localizada próximo, no mesmo local onde os vestígios dos chumaços de cabelo das mestres de cabelo foram localizados que a gente acreditava que pode ser da avó até porque quando ela foi localizada ela estava com o cabelo cortado então aquelas informações preliminares dos vestígios foram indicativos de que ela já teria sido localizada o ano passado provavelmente no mês de setembro naquela mesma região quando ela desapareceu e ficou por 4 dias desaparecidas Obrigada pela sua participação Aloares, a gente volta para o estúdio Obrigado, Oriane parabéns aí à polícia Obrigado, Oriane Obrigada, Oriane